Salve, salve, rap da batalha Não consegue né Moisés O jogo começou e eu estou pronto pra batalha Com deck bem forte, contendo três lindárias Tenho combos perfeitos e o adversário passa mal Quando ver o lava round, e o dragão infernal Ele dropou sua princesa, mas isso não é problema Tenho também um mineiro pra acabar com seu esquema Cheguei na torre dele, tirei metade da vida Com os meus lava buffs ele ficou sem saída Jogo de muita emoção, concentração, habilidades para ser o campeão Tira nossa vida social, por um objetivo ser o top mundial Jogo de muita emoção, concentração, habilidades para ser o campeão Tira nossa vida social, por um objetivo ser o top mundial O tempo tá passando e eu estou neutralizando Com muita vantagem mandei a carinha chorando Ele tentou se defender, mas não conseguiu O Zemo eu tombo novamente e a torre dele caiu Lá vem o seu bebê de elite, mas isso já foi refado Tu se esqueceu, tá se fazendo de otário Estamos na morte súbita, agora é tudo nada Ele fez o contra-ataque, mas isso já foi refado Tira nossa vida social, por um objetivo ser o top mundial